Que tal fazer um curso superior totalmente gratuito em uma instituição federal? Estão abertas as inscrições para o vestibular 2025, primeiro semestre, do IEPSU de Minas, Campus Postos de Caldas. Temos vagas para os cursos superiores presenciais em Engenharia de Computação, Bacharelado em Administração, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Ciências Biológicas e Tecnologia em Gestão Ambiental. Agora, se você deseja fazer um curso superior EAD, temos vagas para Licenciatura em Letras Português nos polos de Alterosa, Campo Belo e Licínia, Passos e Santa Rita de Caldas. Para o processo seletivo, o candidato poderá optar por ou realizar a prova presencialmente ou utilizar a sua nota do Enem, valendo as edições de 2016 a 2023. Já as vagas disponibilizadas pelo SISU serão ofertadas em um edital próprio, que ainda será lançado. Todas as informações estão no nosso site, que é portal.pcs.iefsuldeminas.edu.br. Com o IEPSU de Minas, você pode! Vem para o IEPSU! Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.